Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, queria aqui comentar o espetáculo de demagogia do governador Dória. O espetáculo que eu assisti há pouco aqui, inclusive pela rede da TV Alespe, desse depoimento que o governador deu, juntamente com o seu secretário de Educação, o Rocieli Ventralbe, onde ele faz, aparentemente, um recuo em relação a voltas às aulas, que não é um recuo. Foi deplorável o que nós assistimos, porque, primeiramente, que o secretário da Educação fez um discurso subliminar, um subrepetício, tentando induzir a população de que tem que ter a volta às aulas, dizendo o óbvio que ele não precisa falar, porque todos sabem dos prejuízos que os nossos alunos estão tendo, por conta da pandemia, por conta de não estarem frequentando as escolas. É óbvio que todos os alunos do mundo estão passando pela mesma situação. Logicamente, quando o país é desigual, como o Brasil, a situação piora muito mais. Mas ele ficou falando o tempo todo de que o aluno fora da escola pode representar o aumento da gravidez precoce, da exploração infantil. Citou os dados da ONU, de que um bilhão de crianças vão evadir da escola, que haverá uma catástrofe gerencial, segundo a ONU, que é verdade. Agora, ao mesmo tempo, o secretário não apresenta nenhuma proposta concreta para resolver a situação da educação no Estado de São Paulo, como nunca ofereceu. Ele diz que nenhum aluno ficará para trás, mas estão todos para trás há muito tempo. Há 30 anos que o PSDB desgoverno o Estado de São Paulo e não investe em educação pública. As nossas escolas estão sucateadas, degradadas, escolas de lata, escolas sem quadras, falta material. Nós não temos rede de internet nas escolas, não temos salas de leitura, salas de informática, não temos bibliotecas nas escolas estaduais. Todos sabem disso. No entanto, o secretário fala que nenhum aluno ficará para trás. Os alunos estão com dificuldades de acessar a internet porque não têm computadores, não têm celulares inteligentes, não têm banda larga. Ao invés do secretário anunciar um plano, olha, vamos distribuir computadores para todos os alunos da rede estadual de ensino, vamos pagar banda larga, vamos pagar acesso à internet para todos os alunos, para que eles possam acessar as aulas online, enfim, a educação à distância, nada disso. O secretário não anunciou uma medida de ajuda, de fato, aos alunos. Então, o discurso deles sempre foi esse. E, em tese, o óbvio aconteceu, foi adiada a volta às aulas agora para o dia 7 de outubro. O governo tinha anunciado o dia 8 de setembro e adiou para o dia 7 de outubro. Mas, na verdade, o secretário disse o seguinte, e tem uma manobra, tem um truque, que a gente não pode deixar de prestar atenção. Ele disse, mas as escolas que resolverem voltar no dia 8, com 35% do atendimento para encontros dos alunos, para reforço, enfim, para algum tipo de atividade, isso pode acontecer dependendo de cada escola pública ou particular. Na verdade, ele voltou atrás, mas não voltou. E eu fiquei chocado porque ele fez alguns agradecimentos, falando que a secretaria estava dialogando com a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, ou seja, os secretários municipais de educação, mas também agradeceu a associação dos donos das escolas particulares. Ele não agradeceu a POSP, parece que não dialoga com a POSP, com a Aldemo, com a PASE, com o Centro do Professorado Paulista, com a FUSE, com as entidades da educação, com a Profem, com o CINPEM, com o CINESP, com as entidades que representam, então, o CEDIN, o CINICEP, que são as entidades que representam, de fato, as escolas públicas, os profissionais da educação. Ele conversa com os empresários da educação, ou seja, foi deplorável o discurso, tanto do governador, como, mais sobretudo, do secretário da educação, porque, de uma forma subliminar, ele estava fazendo uma chantagem emocional com a sociedade, falando, olha, como faz mal ficar fora da escola, dizendo, de uma forma subrepetista, vamos voltar, vamos voltar imediatamente. Então, eu encerro o meu pronunciamento aqui, seu presidente, como a frase do professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Educação da USP, o professor Daniel Cara, que ele disse o seguinte agora, o que o Dória governa com base em pesquisa de opinião, e não em favor do que é certo. É isso, o Dória é um governador marqueteiro. Como ele viu, saiu a pesquisa hoje, está na Mônica Bergamo de hoje, que a própria Secretaria Municipal de Educação fez uma pesquisa onde 80% dos pais de alunos são contra a volta às aulas na rede municipal. A sociedade é contra, porque todos sabem que a escola é uma bomba biológica de contaminação. Isso é óbvio, e ululante. Então, ele recuou, mas, ao mesmo tempo, deixou a possibilidade de abertura das escolas para o dia 8. Então, haverá pressão, logicamente. Então, foi deplorável a entrevista do Rocieli Ventralbe hoje. Nós não voltaremos, porque nós levamos a sério a vida, seu presidente. Para concluir, eu fiquei chocado também, que ele utilizou, inclusive, o exemplo de uma professora de São Carlos, a professora Marcela, que está dando aula de reforço, atendendo alguns alunos, na calçada, na rua. Ele usa esse exemplo, ele instrumentaliza o exemplo de uma professora para defender essa abertura parcial no dia 8, agora, de setembro. Ele utilizou, dizendo que as professoras são heroínas, os professores são heróis, tudo mentira. O governo não paga nem o piso nacional salarial, deve mais de 10% de uma vitória que os professores da rede estadual tiveram na justiça, o governo não paga, cortou benefícios, fez a reforma da previdência contra as professoras e os professores. É o governo fake news, é o discurso da mentira, esse discurso do Dória. Os professores não voltarão nem no dia 8 e nem no dia 7 de outubro, porque nós defendemos, de fato, a vida dos nossos alunos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.